Vem cá, Paola. E você fez parte da dança dos Tiquititas. Ela foi lá no baú. Amor, eu fiz muitas coisas. Não, mas me conta disso. Eu amei isso, porque veio muitas coisas. Nossa, eu não fiz muitas coisas. Eu ia andando, entregando revista na praia. Muitas coisas. Ah, essa coisa de ser a pessoa... A gente era contratada pra muita coisa. É porque na época de modelo, se fazia também esse trabalho, né? É panfleto, né? Na verdade, eu não tinha um foco em nada, assim, esse sonho. Na verdade, eu fui, como eu falei pra vocês, eu fui salva pela alma, assim. Por isso que eu vim pras artes. Mas, na verdade, eu queria ganhar dinheiro pra fazer a minha faculdade. Porque eu queria ajudar o meu pai. Olha como a minha cabeça já era lá. Falei assim, não, o negócio de independência financeira, eu não tinha ideia ainda de que eu ia precisar. Mas isso já tava entranhado, talvez até pela minha mãe. Falei assim, não, eu vou ajudar você a pagar a faculdade. Eu não sei como ainda. Então, eu fiz várias coisas que era pra pegar o dinheiro e pagar metade da faculdade com ele. Depois, eu até assumi a faculdade. Então, eu entreguei revista na praia, eu fiz corpo de balé dos Chiquititas. Mas o Mexe, Mexe, Mexe com as mãos, você dançava no palco? Era palco? Era. Ah, era o show das Chiquititas. E aí, as bailarinas eram, sei lá, da mesma idade. E se vestiam de Chiquititas também, as bailarinas. Eu não sei, gente. A gente era um balé. Um balé, era fundo de palco, assim. Mas tinha um determinado momento que a gente formava, a gente fazia, cada um vestia uma letra. E a gente formava escrito Chiquititas no palco. Você era uma letra? Só que antes disso, as letras ficavam recebendo as crianças. Todo mundo que chegava do show, a gente tava lá de letra, recebendo as crianças pra depois fazer essa apresentação no palco. E era sempre a mesma letra? Eu era um I. É, eu tinha. Eu tinha um negócio na cabeça, assim, com várias… Era tipo um vírus gigante em cima da cabeça. Sim, sim. Sim, sabe aquele desenho? Sozinho. E as crianças todas queriam pegar, amor. Elas puxavam a minha cabeça. Aí depois de receber tudo isso, vocês ainda tinham que pro palco dançar. Depois de tudo, a gente ia pro palco. Mas aí, amor, o meu humor já tava, enfim, já não tava no 100%. Até porque a gente ficava muito tempo em pé e tudo. Eu formava várias vezes, eu formia a palavra errada. Ficava Chiquititas. Porque eu me ia pro lugar do U, enfim. Traumatizou crianças, viu? E eu só ouvia as meninas assim, ó, muda. E essa mesma pessoa ganhou o danço dos famosos, amor. São truques, então. São truques, eu ia de lado. Como você fez isso? Como essa mesma pessoa ganhou depois? Que loucura, duas vezes. Era tudo uma questão de querer, tá vendo? Não, não tá afim aí. Não, mas posso falar? Não é nem uma questão de não ter, como se diz, a desenvoltura pra fazer ali o U, né? Era uma questão de localização no palco. E de localização, eu sou meio ruim. Sou meio desastrada. Então, batia no U, ia pro lugar errado. É uma confusão. Mas deu tudo certo. Passamos por aí. É esse momento de Chiquititas na sua vida. Chiquititas e a letra dando errado. Fiz teste, amor. Fiz teste pra essa letra aí. Ah, para! Tudo! A moça tá achando que o quê? Nesse você não quis ir, né? Não, não. Nesse eu não fui. Nesse você não foi. Ah, eu falei ainda bem que ela pegou. Eu peguei, fiz a letrinha aí, lá. Mas eu achava tão divertido. O trabalho sempre me botou nesse lugar, sabe? O trabalho me botava nesse lugar de eu vou sair. Vou sair para o trabalho. Vou ser outra pessoa. Vou desenvolver por mim mesma coisa. Exato. E depois… E cesta básica, minha gente. Eu achava, uma das coisas que eu achava mais bonito quando parava o caminhão de cesta básica na minha porta, eu fiz um trabalho que tinha vale refeição. Que aliás, depois a gente trocava, virava dinheiro. Enfim, é um começo de vida, né? Eu adoro relembrar disso. Na hora que parava aquele caminhão de cesta básica, eu achava tão… Ai, a minha, a minha. Eu sou trabalhadora, né? É um poder que a gente tem de ir vendo o que o nosso trabalho leva a gente. E depois daquela primeira cesta básica da Globo, né? Era boa a cesta básica da Globo, né? Nossa, o peru da Globo é amplo ainda. A sexta de Natal, né? A sexta de Natal era incrível. E eu tô contratada da Globo ainda? Sou. Sou. Esse ano… Não sei se é esse ano ou começo do ano que vem, mas o meu contrato encerra. Mas eu sou há bastante tempo. Muito tempo, né? Bastante tempo. Ganha bem, né, Paoleta? Hum, será? Ai, eu acho. Será? Tanto tempo, né? A gente vai com medo mesmo, amor. Não vem com isso, não. Você se lembra do primeiro cachezão, assim, que você falou… Caraca! Tô rica! Tô rica! Isso pode mudar a minha vida. É por esse caminho. Você se lembra do primeiro, assim, que você falou… É isso. Eu lembro de uma primeira publicidade que eu fiz, que eu ganhei muito dinheiro. Que foi uma das primeiras vezes que eu vim pro Rio de Janeiro. Eu conheci o Rio de Janeiro trabalhando. Foi qual? Só pra ver se eu fiz o teste. Eu conheci a Tailândia trabalhando. Eu conheci a Itália trabalhando. Tudo assim. Foram as primeiras viagens internacionais que eu fiz e fui trabalhando. Qual foi? De anticoncepcional. Ah, não. Mas você não era a Paola Oliveira Tris. Eu conheci a Lucy Ramos. Você não era a Paola Oliveira Tris. Já ganhou uma grana boa como… Era uma campanha grande. Uma campanha que foi gravada na Floresta Tijuca. Eram várias meninas. E era um cachê alto, porque era uma coisa de fora. Uma coisa gringa, assim. E tava a Lucy Ramos lá. Tava, eu conheci a Lucy nessa época. A Bel Vilker. Foi todo mundo que fez. Que massa! Sei lá, eram umas 10, 15 meninas. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi dar o dinheiro pra minha mãe. Porque eu lembro que ela queria fazer alguma coisa nos dentes. Era um desejo dela. E eu peguei e falei assim, toma, é seu. É uma sensação mesmo inexplicável. Que bonita essa relação de vocês duas, né? E é uma relação… Como é que eu vou te dizer? Mais do que mãe e filha. As coisas que eu via que ela poderia ter feito diferente na vida e não fez. Eu falo, eu vou fazer por você, por mim. Vou realizar pra ela. Eu vou realizar você. Essa oportunidade, né? As realizações, mas o temperamento mesmo. As escolhas de vida, sabe? Vamos fazer diferente. Vamos colocar a mulher no lugar. Diferente, talvez, das possibilidades que ela teve na época dela. E ela tá sempre presente com você na sua vida hoje? Ela mora em São Paulo, mas ela tá presente e vibra com as coisas. E eu lembro que foi um presente muito… Ela ainda lembra disso. E como? Meu dente, eu coloquei pra você pra esse cara. Ai, que fofo! Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis. Todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais. Assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Tchau, 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 tchau.